É, aqui ó, Copa do Mundo, o roubo começa fora de campo. Tem que chamar a polícia, José Valdo. Olha, mãos ao alto, cidadão, isso é um assalto, um assalto e um assinte ao consumidor brasileiro e ao turista estrangeiro que vem ao Brasil assistir a Copa. Como justificar que uma mesma viagem, com os mesmos custos, entre os mesmos destinos, possa custar até seis vezes mais por causa do Mundial? Maior que a inflação das passagens, só mesmo o cinismo dos senhores empresários? Eles explicam, é a lei da oferta e da procura, elementar, quanto mais interessados num produto ou num serviço, mais caro ele fica. Mas não se pode confundir livre mercado com oportunismo, isso é ganância pura, é tripudiar dos consumidores. E por falar em consumidores, onde é que está a promotoria dos direitos do consumidor que não vê essa exploração? Senhores promotores, aterrizem, temos mais um abuso a combater. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri